o que que é isso gente quem fez um trem desse o nino o nino que que é isso lindo gente peguei no fraga peguei no fraga ô jãozinho ô jãozinho pra que que cê fez isso jãozinho eu sei mais jãozinho pra que que cês cortou meu pé de ervacelera jãozinho meu pé de capim da lata jãozinho não parei não precisa pra mesa não nino gente ah não ali agora acabou tudo acabou tudo agora como é que eu vou beber chá como é que eu tomo chá gente não tem quanto o nino deixa pra mim nino nino não faça isso não nino cê tá doido nino ô jãozinho se for cê jãozinho que fez isso jãozinho se for cê ou pro jãozinho qual dos dois que cortou meu pé de capim jãozinho você tá aí não falou nada ô jãozinho se não é o mais velho jãozinho pode olhar pra mim jãozinho ô jãozinho pra que que cê fez isso jãozinho cê não tá vendo que cê é doutor machado né cê vê eu fui cantando o que 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 nina tá fazendo rapaz ô jãozinho mante aquilo ali pra que ela foi eu ia tomar um chá ô jãozinho cê teve coragem de fazer um trem desse cê tá fugindo hein rapaz cê acha que eu não te peguei não né quer dizer você não tá no frago não né fugindo assim por quê por que cê tá fugindo nino não adianta não nino eu já te vi já eu já te vi nino já viu cê rapaz pra onde cê vai hã cê não vai levar a nina não não vai levar a nina abandonou a nina a própria sorte aí em cima do gai do pau tá aí na beira do vaso aí do não vai caçar não nino ô nino nino ô nino por que que cê tá fazendo nino cê tá fugindo nino olha pra mim nino olha aqui nino por que cê tá fugindo de lá nino cortou o pé e pronto nino se cortou o pé deu a cideira nino 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 o que que cê fez nino vai pra mim nino vai pra cá nino não adianta bater chupete não nino vai pra cá nino nino ô nino olha aqui nino tá no fraga nino que a nino chove ali quer dizer quer dizer que agora então já era né eu vou ali agora não pensa vocês que eu tô voltou já vi já vi já vi voltou pra cá nino ô nino ô nino e aí e aí e aí e aí tornei pegar no franga rapaz te peguei nino te peguei nino no fraga fui lá e voltei você tá aí nino tem três tem três ô gente olha o que que o nino fez tá de onde cê dois aí nino eu sei a nina olha cê é roubo nina nina olha pra mina jãozinho ô nino nino não acredito que cê fez hein nino gente oi jãozinho eu sabia que eu te pegava no fraga também jãozinho cê tá comendo uma folha aí jãozinho que isso ah não vou ter que mostrar pro pessoal o que que esse bicho tá ficando toma gente olha cê só vê bico cheia bico cheia daqui bico cheia dali e nem que tá com papo cheio né nino nino olha chega a chiar os bicos não adianta é pra mim não né eu tô no lc mesmo nino não esconde tá na folha não nino que eu tô te vendo nino nino nino